Olá pessoal! Hoje estamos aqui com o Minecraft! Parou, parou, parou! Continuou! Olá pessoal! Hoje estamos aqui com o Minecraft! Dois Jones! Dois Jones! Dois Jones! Hoje vamos jogar uma prova diária? É! Prova diária que é... Na Forja Planejante, é isso? É, claro! Então... A gente vai colocar... É esse nível que eu quero colocar! É, porque no outro a gente... Se não for muito feliz a prova até travou! Comer na internet aqui de casa! Ah, então vamos! Eu te convidei! Vai sozinho! Tchau! Vai comina logo! Você não foi! Tava olhando? Tava com medo de ir sozinha? Não! Só tu saber até perder! Só isso! Ah, porque tem um golemzinho? O golemzão é aquele... Moestrangão! Pronto! Já sou ele! Já sabe quem vai ter, né? A gente começa do lado de fora, né? É! A gente começa lá em cima do topo da montanha! Zero, que tem um golemzinho! Tem uma coisa de luz magnFI. Olha aí... Vai! Da... Eu vou VR Ruby... Nenhum! Queremos chegar ao novo, né? Como é essa? Não, claro que é um pouco A cadeira aqui Só com ela Só com ela Não, pode eu sair, sai Eu vou ter que pegar uma carne Não, não, não Eu estou batendo 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 Vai 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 Sobrou meio Vai pro velho você Vamos Eu vou deixar você com aquele boy Vou deixar você com aquele boy Você com aquele boy Vai na frente Vou deixar você com aquele boy Vai na frente Vou deixar você com aquele boy Bole Você está querendo trair gato ou um bole? Bole 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 Vai demais, né? 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 Ah, só usa nada agora Só baú, baú, baú Pode pegar, deixa a nossa patinha Pra todo mundo rir Tem que tomar cuidado Tem nove, tem nove Tem nove baús que a gente tem pra coletar Não Foi o primeiro Foi o primeiro Não, pode ser o primeiro Pode ser o primeiro, vai Pode ser o primeiro Você pode ser o primeiro, você é traí Boa Eu tô entendendo agora Tá vendo uma estragada que não vem rápido Tá vendo uma estragada que não vem rápido Tá vendo uma estragada que vem rápido Só tô atraindo um zumbizinho aqui de nada De nada Tem que ter uma maçã, parece Pai, só tô atraindo um zumbizinho aqui de nada Super sartinha Opa, baú, baú Só tem sartão aqui Ele é bem derrotado A baú, tia Eu não tô nem patinando Só tô furando aí Vai descontencer Vai descontencer Sei, claro Sério Sério Que a maçã usou a TNT Era pra usar lá no monstro E olha o Olha o Herobrine aí nesse nível Olha o Herobrine Sério Mais Mais estragado Vai Vai patir assim Vai patir assim Opa aí Cheguei TNT TNT Paguei Subiu Acho bom Subiu Subiu Aí quando tiver uma maçã Eu vou jogar dentro Acho bom Onde está o monstro Monstro O que está Dois 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 Você quer me botar ali, ó, o buraco. É. Você quer passar. E aí... Olha, o mapa é tão difícil para você ter ela. Mais você, na escada. Vou jogar a chatele. Vou jogar a chatele. Vou jogar a chatele. Já queria jogar, estregando... É... Vou jogar! Vou jogar! Vou jogar! Vou jogar! Vai! Vou jogar! Vai! Vamos lá pra cá, velho. Tá. Engraçado, porque aqui a gente é bicho pólido também, né? É. Vem falar pra aí. Tem um negócio que a gente vai ter. Cadê? As pelásticas que a gente tá lá é aqui, ó. Dá pra subir também, sei lá. Vamos lá. Papai, a gente acabou de ir pra aí. É. Essas pelásticas... Não dá pra ir. De nada, não. De nada, não. Tudo bem. Se você achar um monte de segredo, acho que não vai estar tudo no resto do mapa, não. O papai tá no resto do mapa, não. Vamos lá. Não achou agora? Tá no resto do mapa. De monte, puxa. Vou telebotar ele. Botei no T. Agora apareceu com o TNT. Tô pegando. Botei no TNT. TNT bugadaço, egal. Tô pegando. Tô pegando um pedrado, vou embora. Teregonha! 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 Teregonha. Teregonha! Teregonha! E a gente acaba morrendo Não, o Oriente não precisa entrar não O Oriente tá sim O Oriente acaba Pai Eu não me lembro onde eu fui Acabei de ir Eu acabei de ir aqui Um lugar cheio de monstros Na pontinha lá ali Acabou em Belote Acabou em Belote Falou em Belote Tchau Pai 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá embaixo. Fica no chão, não olha embaixo, só morreu, mas é muito bom ��는 antes, pronto earlier vem estrela aí, quase deixou deotta, vou procurar Outra é uma polissete. Esse era o jote que fez aqui. Fazendo pra cá. Esse é o jote que fez. Esse é o jote que fez. Não, pode pegar. Eu já tenho, eu já tenho. Agora só tem um soltando. Só um baú. Onde está esse outro? Não entra no buraco não. Não entra no buraco não. Não entra no buraco não. Tô vindo aqui buraco não. Tô achando que é pra mim. São oito, só falta mais um. São oito negócios desses. Só falta mais um. Ah! Que isso? Tá pegando fogo. O que é que eu tô pegando fogo? Eu não sei. O que é que eu tô pegando fogo? Olha. 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 Eu tô pegando o meu matelo aqui. Pega o seu matelo também. Não. Eu não estou pegando o meu matelo. Corre, corre, corre. Deixa eu te ajudar. Deixa eu te ajudar. Deixa eu te ajudar aí. Vou teleportar pra tu. Eu fudei. Eu vou precisar morrer Achei um Eu vou pegar o fogo Não para o fogo É o cabelo de terenho É o cabelo de terenho Vai entrar nos dois jogos O jogo de terenho Você anda no outro? O que é que eu quero? Eu quero saber o que eu vou fazer Eu vou entrar aqui Eu quero saber o que eu vou fazer Umando Uo estou a ver E aí? Eu também Eu tô falando Mas me eu tô Ele cheia de estudar esse mapa? É Agora O que temos na prova? E aí? E aí? E aí? Eu vou pegar os meus efeitos O rei, o rei, o rei, o rei Eu vou pegar aqui Eu vou pegar aqui Eu vou pegar aqui O que você tá? O que você tá? Está lá do lado. Não tem lugar para nos. O que você vai nowar cá? Eu tenho a montar pra você. Onde você tá, eu nem pai? Você dá um favor pra você! Agora onde eu vou, pai? O que é isso? O zumbi... Conte pra mim, hein? O zumbi... O zumbi... Eu estava andando e de repente ele desapareceu. Como? Eu também, também. Ele meia uma pressurpresa. Mas tem a lenda de uma cuspida ali. Sério? Ele está com a vida cheia. Só com uma cuspida... Ele morreu. Ele vai dar pau, hein? Aqui! Pauzinho! Aqui só é o... Meu Deus! Meu Deus! Onde eu estou querendo aparecer aqui? Não tinha onde eu quero. É um lugar cheio de lava, certo? O que é isso? Ai, ajuda! Teleporta aqui pra mim, por favor! Teleporta aqui pra mim, por favor! Teleporta aqui pra mim, por favor! Teleporta! 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 Ai, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Eu acho que ele foi assim, mas acaba. Não sei, né? Não sei, né? Isso! Não sei! Isso! É! 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 Tão bem! Também! Também! Deixa lá pro outro lado, que eu vi lá pro outro lado e acabou fazendo um momento desencadeado. De novo! 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 De novo esqueleto! Tá ficando aí o negócio! Olha isso aí mano! Tem a cebola! Não! Não! Corre! Corre! O que é por aí? Sei lá mas... Não passa não! Não passa no portal não! Tem que voltar lá pro outro lado! O que? No portal! O que? Não sei! Vai ter um portal no final! Mas eu deixei passar uma fase grandona aí! Calma hein! Tá caindo! Segura aí! Morri de novo! Sério? O que você tá ficando acionando isso? É pra chamar! A gente perde! Não é não! Esse sim! Corre! Corre! Tá matando minha leão mano! Pronto mesmo! Pronto mesmo! Pronto mesmo! Agora... Meu Deus! Corre! Eu tô tão longe daí! Eu nem sei o que tá acontecendo! Eu morrei de novo! Sério hein? Será que você tem a parte da minha ouvida pelo menos? Não! Eu cheguei isso! Você carrega a sua vida aí! Corre! LB! Mas pra mim é L1! LB pra onde? L1! L1! Que mapa você deixou passar? L1! 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 Ó! Aqui tem uma portinha pra entrar! Tá, vamos entrar aqui na fotinha Ó, entrou? Aí é a saída? Aqui é a saída? Não sei Aqui é o Nether Aqui é o Nether Vou mudar aqui a frente Esse episódio aqui que a gente tá explorando esse mapa Pra gente não filmar o Nether É da abaixo Vai, na mão Ufa Ufa Cola, chão, chão É, um Não é não Vai, vai Vai Vai, na mão O que é uma bolita? O que é uma bolita? O que é uma bolita? Encontrei ele em um lugar bem legal Sério, esse lugar não dá pra nada Só ficar preso aqui que pronto Acabou aqui, então vamos sair? Vamos E até sair daqui Já estou no sei aonde Depensado, hein? Já estou aqui Nessa parte A gente tem que voltar mesmo Porque a gente deixou para trás uma passagem secreta A gente não foi Volta, Tchau Estou voltando já Você está no mesmo coleta aqui, ó A gente tem que passar aqui Esmeralda A gente tem que desesperar Cadê? 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 O que? Eu tô no chão Esmeralda Tem que passar aqui Minha É isso agora A gente ainda da zoals se mover Olha, agora Deu lá Eu quero levir Bem aqui Em primeiro E esse negócio aqui? 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 Tchau! 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 Tchau!